dança pra mim, dança, vai pra ele mais um vai indo o cara pra cá volta aqui, volta aqui, piranhudo ó, piranhudo caraca, bicho, o cara não morre não ó, louquinho, meu ih, é, são players, ó é, não tô sem coisa tudo bom? bordel, bordel, tudo bom cabeça de jaca, blá 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 você é marrinho, entendeu? opa, tem cara aqui sim olha só, rapaz Tudo bom? É, tem que tirar esses HB. É, tudo bom agora. Caraca, não é, Missy. Tudo bom, não. Tudo bom. Está tudo ruim para o cara. Que tudo bom o quê? Tudo bom, tudo bom. Tira isso da cabeça. Eu falo tudo bom agora. Deixa eu pegar esse shieldzinho. Essas coisas aqui para nós. Eu vou ver que o carinha estava aqui, não. Eu vou ver que o carinha estava aqui. Eu vou ver que o carinha estava aqui. Ai, ai. Tudo bom? Alan Zumaq. Dá até maior. Dá até maior, rapaz. Dá até maior. Deixa eu pegar aqui. No lugar de coisa aqui, eu vou pegar. Ah, Snipe. Pega o Snipe dele. Snipe, Snipe. Olha lá, olha lá. Vai matar o botzinho. Ah, pegou, não. Olha lá o outro lá. Ele matou o carinha. Perdi as killszinhas, bicho. O outro correu para cá. Pegar aqui os coisinhos. Está tensa aqui, hein, bicho. Faz Snipe, que vara. Pau para bugar, não. Parar assim, sabendo que tem cara aqui, bicho. O cara vai parar ali para atirar no outro. Saber que estava tretando aqui. Olha lá, olha lá. Acabou, meu Deus. Está perdendo skill para caraca aqui nessa brincadeira aqui assim, né. Oh, louco. Oh, louco. O que é isso? Tudo bom, MC? O que? MC? Tudo bom o que? Oxe, deixa tudo por esse botão. É, não. Eu tô zoando aqui. Eu tô brincando. Eu só falei tudo bom. Ato cara é tudo bom. Tudo ruim, tudo ruim. Um botzinho aqui pra nós. Falecermos e falecimento de morte e morrida. Não tem. Olha o outro lá. Olha o outro lá. Pra ele mais um. Ai, caraca. Ainda morreu do ar, coitado. Cadê o lootzinho dele agora? Olha só, olha, olha. Ai, cara. Dá muita dó. Cuidado de novo. Dança pra mim, dança, vai. Ah, pegou. Ah, tá logo, né? Tá com a bomba zoca mirando o inimigo, coitado. Ai, ai, que lástima, hein, rapaz. Que dó. Ele me viu aqui? Não viu não, olha lá. Ah, não, cara. Tô doido pra te matar. Tem que morrer, bicho. Caraca, deixa ele se curar um pouquinho, que eu tô sem vida também. Ah, caiu o cara aqui, ó. Poxa, tinha não. Poxa, tinha não. Poxa, ele saiu da casa e eu nem vi, bicho. Era ele. What? What the fuck, menino? Ele saiu da casa e ele escondidinho, que eu nem vi. Eu acho que ele tava lá ainda. Ah, que bazucazada foi essa que deram aqui? Aqui, ó. Ah, não, cara. Que bichinho. Pessoal, a pampinha lendária pra nós. Deitando aqui, tá aqui ainda. Aí, não vai, não vai. Nesse lugar. Ei. Ah, não, cara. Esse cara aqui. Ai, 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 tirando esse bote aqui eu morro. Tiro com essa arma aí dele. Olha esse bote, bicho. É outro. Acabou a build já. Vamos aqui, pegar 190 e pouco de build. Cadê agora o botezinho outro? E aí, olha que legal, que emocionante. Buildzinho também. Olha a bomba. A bola dando bombia em mim também, ele. Cadê esse kokoraji? Kokorodinho? Amigo? Só para matar ele assim. Não pode pegar não. É que o cara está com bastante vida. Se dá um tiro deixando, eu achei que você só estava com um de vida. O cara está com bastante. E é uma criaturinha ruim mesmo. É Plemer isso aqui, a movimentação. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha! Olha o outro deslizando ali. O cara quer se curar ainda normal ali. Sério, amigo? Assim não, amiguinho. Só botou a torreta ali. Vai quebrar e vai morrer da minha linha. Tchau, tchau. Veja lá. Vai, gente! Tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oi amigo, amiguinho, ó, tá um tretando ali, será que tem mais ali ainda? Pra que eu vi, tava um tretando, olha só. Não, 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 não. Ai, ai, é, faltou o que tá no gelo lá, não sei se já vazaram de lá o carinha que tava no gelo. Opa, opa. Opa, não, pra atirar. Agora falta o cara do altaque do fogo, não? Ah, mas eu vou buscar ele. Deixa eu morrer em terra. Olha ele, olha ele, olha ele. Eu ia buscar você, amigo. Eu quero a killzinha pra mim, rapaz, você não ia morrer pro gás, não. Ele já tava vindo. Ainda bem que a gente deu de frente com ele. Eu ia buscar ele no altar do gelo lá, ele ia ficar lá, né? E aí você ia achar que ia coisa, ele tava vindo disparado, cara, de carrinho. Acho que você tava fazendo aquela missão de ativar o altar do fogo, depois do gelo, depois do vento, né? Mas enfim, amigo, infelizmente você falou num momento errado, né? Na hora errada, demorou demais. Tchau, tchau, tchau.